A noite inteira Na rede do Zezé Não amarei Cinzas de rosas Nem contarei Os nossos segredores Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor A sua maneira Pertendo o meu tempo A noite inteira Cinco, dois, três Cinco, dois, três Número A voltar A voltar itos Cinco Nos trena E aí